Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é o estatístico Jaumir Saipa. Jaumir, a gente está falando de censo, a estatística está falando de censo, e eu trouxe aqui o primeiro censo realizado no Brasil, que é o de 1872. O primeiro censo que foi feito na população. E aqui, só peguei uns dados interessantes. O Brasil tinha 82.137 habitantes. E em 1872 a gente ainda tinha a escravidão. Então, separava-se, uma coisa assim desagradável a gente olhar isso nos dados estatísticos, mas a gente tinha a separação de homens, pessoas livres e escravas. E nós tínhamos 59.478 habitantes livres e 22.659 escravos. Bastante... 40%. É, 40%, né? Quase metade da população do Brasil escrava. Uma vergonha isso. É uma vergonha, né? Mas era o que se praticava na época, né? O Brasil é hoje, Janaína, o quinto maior país em número de habitantes no mundo. Nós já somos a quinta maior população do mundo. Você vê, e a tendência brasileira é aumentar. Está certo que agora, com a população idosa também crescendo de uma maneira considerável no Brasil, mas, mesmo assim, nós tivemos um crescimento muito considerável nesses últimos tempos. Agora, Jaume, eu queria aproveitar a sua presença para a gente falar um pouquinho de Friburgo, né? A gente sabe que teve uma crise aí no centro-norte fluminense, que são os municípios Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Duas Barras, Trajando de Moraes. E essa crise econômica, a crise em relação ao plantio do café, né? Que era a atividade econômica dessa região, passou para a atividade leiteira, pecuária, leiteira e de corte. Isso reduziu muito a mão de obra. Consequentemente, essas pessoas começaram a emigrar para Nova Friburgo. E, por outro lado, nós tivemos aqui, a partir de 1911, a instalação das indústrias textes, né? Com investimentos do Júlio Zarp, Maximilian Falk, Otto Simmes. E a gente tem aquele complexo industrial que eram as fábricas Ipú, Filó e Rendas. Depois veio a Águia em 1935. Bom, então isso fez com que essa população começasse a migrar para Nova Friburgo. Você poderia dizer qual foi o grande boom dessa imigração? Sim, na década de 40, 50, até 1960, tinha duas pessoas migravam para Friburgo, migravam para Friburgo, exatamente em questão disso, emprego. A crise lá, o pessoal não... e depois, mais tarde também, para estudar. O que que acontecia? Até 1960, a dificuldade para você... Vamos dizer, você vai a Trajano de Moraes hoje, você leva uma hora e meia de carro, quanto muito, andando a 80 por hora. Em 1970, a estrada principal, Macuco, até Trajano, não era asfaltada. Havia um ônibus em Nova Friburgo que fazia... era a Car Máquinas, era do Hilton Pirazzo, que fazia essa linha. Eu usei ela diversas vezes. O ônibus saía daqui de tarde, por volta de 4 horas da tarde, chegava 10 horas da noite lá. Levava 6 horas para chegar. 6 horas da noite? É. E saía de lá às 6 da manhã, chegava em Friburgo 10, 11 horas, porque então tinha que parar nas rodoviárias, né? E quando chegava em Macuco, a estrada era terrível, não havia... o estado não tinha muito recurso para cuidar da estrada, muito esburacada. A serra que você... de Visconde de Embé até Trajano são apenas 11 quilômetros, mas era terrível aquela serra. Ô, João Miro, agora você pode ir para Trajano por Barra Alegre, né? Também por Barra Alegre. Antes a gente só ia para o Macuco, né? Só para o Macuco. Você tinha que ir a Macuco para ir a Trajano. Trajano de Moraes. Já tinha até estrada que ia lá para a Serra das Almas, mas a dificuldade era maior, né? Não tinha população também. Mas, um exemplo, Trajano de Moraes já chegou a ter, em 1950, 18.500 habitantes. Hoje, Trajano de Moraes tem 10.600 habitantes. E já teve 9.500, houve uma recuperação. Por que que houve a recuperação? Essas pessoas que migraram para cá, isso aconteceu muito com Trajano, muito fortemente com duas barras. O Friburgo recebeu muitos imigrantes, os Tuller, todos que estão por aí, eram, vinham de duas barras. São Sebastião do Alto já chegou a ter 14.000 habitantes. Madalena, 15.000 habitantes. A nossa região, Macuco era distrito de Cordeiro. Cantagalo chegou a ter 14.000, 15.000 habitantes. O Cantagalo se manteve, nós tivemos poucas imigrações de Cantagalo. A imigração mais forte para Friburgo, ela veio desses municípios. Trajano de Moraes, o principal foco imigratório foi duas barras. Duas barras, alguma coisa do Carmo, depois Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena. Família Mansur de Madalena, família Tavares de Trajano de Moraes. E Friburgo absorveu em função disso. Já na década de 70, com as faculdades, as pessoas vieram para Friburgo e vinham morar aqui em Friburgo. Hoje, você sabe, vocês estão lá na Cândido Mendes, existe um ônibus que transporta esses alunos, que eles vêm e voltam todo dia. Antigamente, vou falar até a década de 70, 80, eles vinham, permaneciam na cidade, moravam aqui em Nova Friburgo, ficavam aqui durante a semana toda e nos finais de semana iam para casa visitar seus familiares. Isso não ocorre mais hoje, felizmente. Nós temos aqui, através do governo federal, que dá um incentivo, que essas pessoas, esses estudantes, são transportados gratuitamente, vêm, fazem a faculdade e retornam todos os dias. Então, esse... E com isso também, Juca, depois a gente vai falar sobre o crescimento populacional de Friburgo, o que está acontecendo nesses municípios, essas pessoas, muitas dessas pessoas que emigraram para cá nos anos 50, 60, algumas delas, uma boa parte delas, retornaram às suas origens. Com as facilidades que você tem hoje, uma em busca de tranquilidade, outra em busca de... Mesmo ficar perto dos seus familiares, às vezes, vinha uma família inteira para poder dar suporte ao garoto que vinha trabalhar, à moça que vinha trabalhar, ao menino que vinha estudar... Na década de 50, a boa parte daqueles que vieram, Valão do Barro, a Peribé, São Sebastião do Alto, daquela região ali, eles vieram para as fábricas de Friburgo. Todas para as fábricas de Friburgo. Boa parte da Ipú, da Filó, da Rendas, eles tiveram, a própria Águia já nessa época existindo, eles vieram naquela região para... Tanto é que o maior crescimento de Olaria foi a partir da década de 50 para 60. Você queria um dado espetacular, fundamental? No censo de 2000, 54% da população de Nova Friburgo não era natural de Nova Friburgo. Que isso! Desses 54% da população de Nova Friburgo, mais de 80% era natural dessa região, Juca. 80? 80%. Então, nós, Friburguense nato em 2000, 46%. Olha só, no censo de 2000. De 2000, foi o último censo que eu participei como chefe da agência, depois em 2010 eu não tenho esses dados, não tive a curiosidade de... Mas era 54%. É por isso que eu trabalho com História Regional. Eu cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, eu fiz um trabalho na época do governo do Paulo Azevedo e passei essas informações. Cheguei a... É por isso, Jaumir, que eu tenho um programa de História aqui, eu falo, por dentro da História, a Luau TV é um programa que fala da história da sua cidade e da região. Da região, com certeza. Quer dizer, você confirma esse... Quer dizer, em 2000... Em 2000, 54% da população friburguense não era natural de Nova Friburgo. Não era natural e de 54%, 80% era do centro norte-fluminense. Exatamente. Em torno de 40 e poucos mil era da região centro norte-fluminense. Eu já desconfiava disso, né? Toda... Assim, acho que não chegava a 80%, mas muito próximo de 80%. É, mas é bastante bem significativa. Muita gente, quase 40 mil pessoas. É, porque a gente tem que... Jaumir, hoje temos um crescimento muito grande em Friburgo, é naquele conselheiro paulino, né? Ah, ia falar sobre conselheiro. Cresceu de maneira acentuada, São Geraldo cresce de maneira acentuada e agora está se espraiando, praticamente, o Corvo Danta está ligando ao Campo do Coelho, a Conquista e praticamente, em pouco tempo, os 68 quilômetros que nós temos de Friburgo a Terezópolis vão ficar totalmente... A parte da RJ 130 será toda urbanizada, não tenha dúvida disso. Com certeza. A parte rural vai ficar, Salinas, Santa Cruz, o Campo do Coelho hoje, a sede do distrito é uma área muito urbanizada. Agora, tem outro dado, né? O dado demográfico interessante também, é que controle da natalidade forçada, né? Porque hoje, por exemplo, se você for buscar na história os nossos avós, os nossos pais, o número de filhos, né? Hoje, um casal moderno não quer ter dois filhos. Então, hoje, um filho é o... E mesmo com pessoas com poder aquisitivo mais baixo, porque a gente liga essa questão da família grande à condição econômica, né? Não, e... E hoje, eu vejo pessoas com condição econômica baixa, né? Poder aquisitivo baixo e com filho só. Havia uma cultura em que os pais tinham os filhos para aumentar a mão de obra. É, na lavoura. Na lavoura, precisava da lavoura. A cultura era essa. Outro dia, eu conheci uma família, família Bersó. Eles vieram para Friburgo, que são suíços, moraram no Lusana, e depois se deslocaram para Trajã, naquela área. E aí, Genaína, três irmãos, certo? Foram para aquela região, e os três, cada um dos três teve 14 filhos, certo? Eles estavam conversando, meu amigo. E quantos filhos você teve, senhora? É igual cardinó, veio um cardinó para... Veio um cardinó para Friburgo, hoje. Eu fui fazer uma cobertura de um programa, tinham 400 cardinóis, só veio um. Um que foi... Os três irmãos tiveram 42 filhos na nossa região aqui. Está certo. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com o estatístico Jalmir Saipa, na velha Nova Friburgo. Obrigado. Devega. Tchau, tchau.